Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal É Bronze! Hoje vai ser um dia de medalhas. É Bronze! Fernando Schaife conseguiu, nos 200 livres, a medalha de bronze. Eu que não estava muito otimista na natação, vou ser sincero para vocês. Cara, mas tradição é tradição. Os atletas brasileiros são guerreiros. Eles acreditam. Aquele dilema que brasileiro não desiste nunca é verdade. O Brasil veio focado nessa Olimpíada. Com todas as suas dificuldades, que não dá para a gente ficar também não falar aqui, o Brasil veio com vontade de vencer. E a natação, cara, a gente foi muito acostumado com medalhas. César Cielo, Gustavo Borges, o Xuxa. E agora, mais uma medalha para o Brasil na natação. Já estamos com uma medalha no surf, já garantida, né? Porque os dois brasileiros chegaram na semifinal. Já temos medalha no judô, skate. Então, a gente está começando. Eu acho que vem recordes de medalhas. Recordes de medalhas. E a gente aqui está fazendo uma cobertura especial, galera. Uma cobertura diferente. Uma cobertura de todas as medalhas. Tudo que acontece nas Olimpíadas, você está vendo aqui no canal de futebol. Ah, Diego, o canal é de futebol, mas fala de tudo. Um canal que abriu portas para mim falar de todos os assuntos. E isso é bacana. A gente ter essa interação, a gente falar de futebol, falar de judô, falar de tudo. Porque a gente quer ver um futebol brasileiro, a gente quer ver um esporte brasileiro forte. E grande vitória aí do Fernando Schaeffer na natação olímpica. Então, não estava confiante, não estava acreditando, mas calou minha boca. E é isso que eu quero ver todos os atletas calarem minha boca, os que eu não acredito, né? Porque, às vezes, a natação, a gente foi acostumado com grandes nadadores. E a gente fica muito feliz como aparece um que a gente não esperava que fosse ganhar. Ele vinha bem nas quartas de finais, na bateria 2, nas semifinais, também um ótimo tempo. Mas surpreendeu nessa final e foi muito bacana. Mais uma medalha aí para o Brasil. A quinta medalha e vai vir muito mais por aí, galera. Hoje é uma noite especial. Se inscreva no canal. Uma ótima segunda. Está começando. Está começando a Olimpíada. E vamos que vamos. Então, se inscreva no canal. Deixe seu like, deixe seus comentários. Saiu medalha. É aqui no canal de futebol. Tchau. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.